Um segurança que trabalhava na escolta de um caminhão morreu depois de trocar tiros com assaltantes. Está aí a imagem dele. O alvo dos criminosos era uma carga avaliada em 120 mil reais. Os dois seguranças que faziam a escolta da carga reagiram. É o trabalho deles. Um deles levou um tiro e, infelizmente, gente, morreu na hora. Reportagem. A tentativa de assalto foi na altura do quilômetro 164 da rodovia Presidente Dutra. O alvo dos bandidos era um caminhão frigorífico com uma carga avaliada em 120 mil reais. Segundo testemunhas, criminosos em dois carros tentaram roubar o motorista do caminhão. Os dois vigilantes que faziam a escolta da carga reagiram. Um deles levou um tiro no pescoço e morreu na hora. O crime aconteceu por volta das três e meia da manhã, mas a retirada do corpo demorou mais de cinco horas, o que tumultuou o trânsito na rodovia. Os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram o caminhão. O vigilante, identificado como Carlos Mennoio, era casado e não tinha filhos. O local onde ocorreu a tentativa de roubo que tirou a vida de Carlos Mennoio é considerado crítico. Como conta este colega de trabalho, que prefere não se identificar. É ali onde eles aguardam a escolta para fazer emboscada. E na hora que eles passavam ali, não tinha policiamento. Inclusive, eu passei ali meia-noite e meia. O policiamento sempre tem, mas naquele momento não tinha. A gente sai de casa, não sabe se volta. Enfim, é muito risco. Está aí. Está aí, gente. Mais uma vez, a gente fala sobre isso. Você sabe, eu vou contar um negócio para você aqui. Essa informação é importante. A gente está falando sobre algo aí, assalto à carga. Tem empresas de carga que hoje se recusam a fazer entregas no Rio de Janeiro, se recusam a passar pelo Rio de Janeiro. Sabia disso? Você imagina só, porque não tem segurança que dê conta de proteger os caminhões. Você imagina o medo, gente. Imagina o medo.